E aí pessoal, aqui é o Lucas Fellini do suporte técnico da FuelTech e hoje eu estou aqui em Nova Santa Rita, no Velopark, para apresentar para vocês o que é um caminhão da Fórmula Truck. Então vem comigo, dá uma olhadinha aqui. Originalmente esse caminhão era um Volvo VM, então a carroceria ainda é do Volvo, o chassi é do Volvo, e o motor também é do Volvo, só que é de um Volvo FH. Eu acho que a gente pode começar falando, explicando para vocês um pouquinho das diferenças de um caminhão desse para um caminhão de rua. E para começar a apresentação desse projeto para vocês, nada melhor que começar pelo coração desse caminhão, que é um motor D12 da Volvo, que originalmente rende 380 cavalos, e aqui com as modificações feitas, a gente consegue chegar a mil cavalos. Dentro dessas modificações, a gente pode listar algumas principais, como por exemplo, coletor de admissão, coletor de escape, pistões maiores, comando de válvula, tudo isso para conseguir fazer esses motores renderem muito mais potência que originalmente foram projetados. O legal disso tudo é que assim, biela original, virabrequim original, pinos, parafusos, são basicamente todos originais, mostrando muita robustez desse motor. E não só desse, como todos os motores de caminhão que são usados na Fórmula Truck. E dando sequência aqui ao sistema de transmissão, a gente passa pelo cardã, ou melhor, não passa, o cardã é tão pequeno que é basicamente uma cruzeta ligada na outra. Então a gente tem o final da transmissão, da caixa de transmissão, já liga as duas cruzetas, que já vai direto no diferencial. E o diferencial é basicamente original, é um diferencial de caminhão, com pontos originais, coroa e pinhão, tudo original, só obviamente blocado, para eles conseguirem ter a maior velocidade possível de saída de curva. E agora a gente acaba chegando aqui nas rodas e pneus. Uma característica bem bacana, que esses pneus aqui, até estava falando com o Bahamaster, que é o dono do caminhão, ele comentou que eles rodam com 30 libras atrás e 60 libras na frente. E esse pneu é o pneu original, que roda nos caminhões que a gente vê aí na rua, nas estradas. Dando sequência a isso, a gente tem um equipamento aqui bem curioso, que é o olho de gato. O que esse equipamento faz? Ele consegue equalizar a pressão dos dois pneus, do interno e do externo. Isso ajuda bastante a manter a estabilidade durante a corrida, porque na prova os pneus aquecem de forma diferente, então eles tendem a variar a pressão. E esse equipamento ajuda a equalizar a pressão dos pneus. Já dando sequência a tudo isso, a gente vem para uma característica também que é muito marcante da Fórmula Truck, que são os freios. Esses freios são enormes e são freios refrigerados à água. E nesse caminhão em específico, a gente tem freio a disco, tanto na dianteira quanto na traseira. E falando da suspensão, aqui a gente tem quatro amortecedores Penske importados, um para cada roda, de uso exclusivo aqui para a Fórmula Truck. E já buscando um link com a arrancada, na Fórmula Truck a gente busca aliviar o máximo possível o peso do caminhão. E na arrancada não, na arrancada a gente tem lastros no eixo traseiro para buscar a máxima tração possível. Um outro link bacana de se fazer é que esse caminhão, ele pesa agora em torno de 5 mil quilos, onde um original pesa na casa dos 10 mil quilos. Já um caminhão da arrancada também fica na casa dos 5 mil quilos, mas com um peso mais distribuído para a parte traseira do caminhão. E a eletrônica desse caminhão conta com uma FT 550 fazendo gerenciamento completo do motor e de todos os outros subsistemas. E esse é o primeiro caminhão de circuito controlado 100% pela FuelTech. Aqui a FuelTech controla desde as unidades injetoras até o painel do caminhão, ou seja, a gente tem conta giro, tem todos os sensores, consegue fazer toda a segurança do caminhão, do motor, transmissão, freio e tudo mais através da tela da FuelTech. Esse caminhão conta com inúmeros recursos da FuelTech. Por exemplo, aqui a gente tem uma sonda, uma Wideband Nano, controlando uma sonda no escapamento para a gente conseguir avaliar como é que está a relação de ar e combustível. A gente também tem dois EGT4 fazendo a ferição da temperatura de todos os gases de escapamento, um por cilindro. Então a gente consegue avaliar de forma muito crítica como está a combustão de cada cilindro, se tem algum cilindro com problema, algum pistão com problema, se a gente tem mais diesel em algum, menos diesel em algum. Então todos esses recursos, junto com, por exemplo, os sensores de pressão, pressão de água, pressão de combustível, pressão de óleo do motor, nos trazem muita informação, onde a gente consegue melhorar o caminhão, avaliar a segurança do caminhão e também trabalhar o caminhão para as próximas etapas, onde a gente consegue fazer um trabalho de melhoria contínua nesse caminhão. E agora a gente está aqui com o Léo Barra Mascher, dono da Barra Mascher Motorsport, que corre com quatro caminhões na Fórmula Truck. E também ele é o piloto desse monstro que está aqui atrás da gente. Léo, tudo bem? Tudo bem. Como é que é a experiência de correr na Fórmula Truck? Olha, é uma experiência única, já tive aí outras oportunidades em outras categorias de veículos, de moto, mas o caminhão me conquistou. É fantástico, a força e o peso ali distribuído na pista é encantador e realmente me fez ficar apaixonado por essa categoria. E agora fala para a gente assim, tu é o primeiro caminhão de circuito que conta com a FuelTech fazendo gerenciamento do motor. Como é que está sendo a tua experiência com o módulo da FuelTech? Surpreendeu no caminhão, a gente já conheceu o produto aí nos veículos, a gasolina, né? E no caminhão realmente foi surpreendente. A gente consegue ter aí um gerenciamento, controle total aí das temperaturas, né? Do motor e dos acessórios, com a possibilidade de você estar trocando de mapa durante a corrida. Então se o caminhão deu um problema de fumaça, você pode controlar ali a um simples toque. Isso realmente fez toda a diferença no desempenho aí do caminhão, durante as corridas. Esse é um recurso muito importante que foi agregado, que com o módulo original vocês não tinham como fazer isso, né? Me conta com o módulo original como é que vocês faziam o controle da fumaça. O caminhão tinha que parar no box, tinha que ser removido o módulo, né? E ser refeito uma programação. Então não era um trabalho rápido. Se acontecesse isso durante a corrida, com certeza eu cairia muitas posições ou para o último e para recuperar edifício. E com a FuelTech realmente mudou, né? Facilitou e muito. Fora que a gente tem esse problema da pista, né? Que se tiver muita fumaça, pode ser inclusive penalizado o caminhão, né? Com certeza, né? Hoje a gente trabalha aí contra a emissão de poluentes, então a gente não pode fazer fumaça, o caminhão não pode ter fumaça. Teve fumaça, é box. Não conseguiu controlar a fumaça, está fora da corrida. Então esse recurso é fundamental para vocês, principalmente durante a corrida, não sofrerem essa penalização, né? Total, total, né? E a gente sofre aí com diferença de altitude nos autódromos, calor, frio. Então tudo isso aí influi na fumaça. Se não tiver um controle ali fácil para resolver o problema da fumaça durante a corrida, com certeza você bota uma prova aí a perder. Sem dúvidas. E hoje vocês têm informação também, através de todos os sensores, que antes vocês não tinham esse acesso, né? Nenhum, né? Você tinha que realmente parar o caminhão e descobrir manualmente o que estava acontecendo. E hoje aí com a FuelTech, controle total. Calor por pistão, calor em saída de turbo, em entrada de escape, controle de suspensão e muito mais, né? Realmente incrível aí o produto. Sem dúvidas. E lembrando, esse é um caminhão laboratório, onde é uma parceria entre a FuelTech, o Leo Barra Mascher e a Top Trucks. Onde a gente vai trazer para vocês todos esses produtos, toda essa tecnologia, de uma forma muito acessível. E se vocês quiserem ver o Leo andando na Fórmula Truck, vocês podem assistir através do YouTube, da transmissão ou também da RedeTV. Então, Leo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. E se vocês quiserem ver mais conteúdo dessa forma, se inscrevam no nosso canal, deixem um like e botem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desses monstros aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho